Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo. Olá, bom dia, sou Joel Scales, está começando Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje vamos falar de comunicação não violenta e o discurso de ódio nas redes sociais. Nos últimos anos, uma polarização tomou conta das redes sociais, provocando um discurso de ódio e criando um ambiente tóxico nas relações sociais. Para falar sobre o assunto, convidados do programa são Dominique Barter, pesquisador social, e a jornalista Cara Becker, co-fundadora de Redes Cordiais, um projeto de educação mediática para qualificar o diálogo e combater a desinformação. Você também confere as notícias da Rádio ONU, com a repórter Ana Paula Loureiro, direto de Nova Iorque. E os destaques das matérias e informações no site do Observatório do Terceiro Setor, com Júlia Pereira. E tem mais, contamos com a participação especial do jornalista Frank Valverde, que co-apresenta esse programa comigo. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Dominique. Bom dia, Clara. E bom dia, você, que está em sintonia com o Brasil Cidadão. Franklin, antes de começarmos o assunto do programa de hoje, a prisão do Queiroz é o começo do fim do governo Bolsonaro? Olha, Joel, eu espero que sim, porque esse é um desgoverno, na verdade. Nós estamos tendo um desgoverno. É só olhar os números, para ficar só na questão da pandemia. É só olhar os números da pandemia e o desserviço que esse governo está prestando ao povo brasileiro, que quanto antes ele terminar, seria melhor para todos nós. Salvaríamos muito mais gente, muito mais brasileiros e brasileiras se salvariam dessa epidemia, para dizer o mínimo. Muito bem. Instaurada no ano passado, a CPI das fake news investiga ataques cibernéticos e o uso de perfis falsos para influenciar os resultados das eleições de 2018. Você acha que isso dará resultado, Franklin? Ou é mais uma CPI aberta no Congresso Nacional para inglês ver? Pode ser que seja para inglês ver, mas só a abertura dela e a discussão já vai trazer resultados positivos, Joel, porque vai começar a desmascarar como que foi feita a eleição do Bolsonaro. E não é um caso só específico do Brasil. Se a gente olhar pelo panorama do mundo inteiro, um outro exemplo bastante claro também foi o do Donald Trump nos Estados Unidos. Muito bem. E esse governo trouxe com maior intensidade o discurso de ódio nas redes sociais. Como já disse, eu recebo a jornalista Clara Becker. Bom dia, Clara. Seja bem-vindo ao Brasil Cidadão. Bom dia. Bom dia, Joel. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Esse projeto, Redes Cordiais, o que é? Então, como você falou, a gente tenta, no fundo, a gente tenta combater a desinformação, o discurso de ódio para viabilizar um diálogo e qualificar o diálogo nas redes sociais. Um projeto formado por três jornalistas. A gente estava muito angustiado com o nível do debate e desinformação. As pessoas debatendo em cima de informações sem nenhuma qualidade, informações falsas, essencialmente. As pessoas batendo boca por coisas que nunca aconteceram. E a gente falou, nossa, como é que a gente consegue trazer mais informação de qualidade para as redes sociais? E aí nasceu. A gente ficou, enfim, estudamos sobre educação midiática. E a gente está aí trabalhando para capacitar as pessoas a identificarem as fake news, entenderem o fenômeno da desinformação, as estratégias por trás, as motivações por trás de quem compartilha e de quem fabrica informações falsas. E também dando ferramentas. O Dominic trabalha, está com a gente desde o início do Redes Cordiais, dando ferramenta, apresentando ferramentas para as pessoas conseguirem dialogar melhor. É um espaço que está bastante, um ambiente tóxico, hostil, que não tem propiciado o bom diálogo. E aí o trabalho do Dominic entra para ajudar a gente a trabalhar mais essa questão da escuta e da capacidade de se comunicar com os outros. É um trabalho árduo, porque a sociedade brasileira está dividida. Bom dia, Dominic. Seja bem-vindo ao Brasil, cidadão. Bom dia. Dominic, um dos princípios da comunicação não violenta é adiar o julgamento. Nós vivemos um mundo maniqueísta. É impossível. Você acorda já dando bom dia ou boa tarde ou dando mau dia, enfim. Você sempre dá opinião a respeito de alguma coisa. Como implantar a comunicação não violenta adiando o julgamento? Pois é. Isso realmente parece um desafio para muitos de nós. Não só nas nossas relações no mundo político, no mundo social, dos coletivos, mas simplesmente na família, na capacidade de conviver com as pessoas mais pertos. E muitas pessoas têm visto esse desafio ainda mais no período em que eles estavam confinados em casa. A comunicação não violenta não propõe nada mágico a respeito do julgamento. Simplesmente um reconhecimento da diferença entre o julgamento e aquilo que eu estou ouvindo, vendo, lembrando em relação ao comportamento dos outros. Então, não vamos se livrar nunca do julgamento. Isso até teria consequências políticas graves se a gente tentasse fazer isso. Mas de reconhecer a diferença entre julgamento e o que está fatualmente acontecendo. Para que a gente pode embasar nossa comunicação em algo que é compartilhado com a pessoa com quem a gente discorda. Bom, a gente vê a dificuldade da comunicação violente e encerrar esse clima de ódio no país. Porque quem divulga as principais informações falsas no país vem do núcleo familiar. Como é que você constrói um novo momento se você tem que conversar com amigos e parentes que são os responsáveis pela divulgação de notícias falsas? Então, é o desafio de sempre, que é o desafio da convivência quando há diferença de opinião, quando há preferências distintas. A gente está, no Brasil, fazendo esse trabalho já há 25 anos. Começando com os primeiros projetos de justiça restaurativa, que colocaram exatamente pessoas que estavam em pé de guerra ou sofrendo as consequências de algum crime, alguma infração, algum ato que agride eles, mesmo se não fere o Código Civil, e promovendo um espaço em que o diálogo estava encorajado, para que isso não se tornasse simplesmente uma responsabilidade dos envolvidos, mas algo associado a um ambiente específico. A comunicação novelenta, que eu conheci mais ou menos um ano e meio depois de começar esses projetos de diálogo na justiça, ou seja, mais ou menos em 96, conheci pela primeira vez Marshall Rosenberg, que era a pessoa que iniciou esse caminho há mais de 50 anos atrás, e comecei a introduzir isso no Brasil, ela simplesmente promove uma inteligência sobre como construir esses espaços e como agir dentro deles. Então, na família, não é diferente dos encontros que a gente estava criando nas comunidades mais marginalizadas e oprimidas, ou na justiça formal, ou nas escolas, ou nas organizações, que é uma lembrança dos elementos básicos de diálogo. E não adianta eu somente aumentar o grau de sinceridade com que eu falo, eu preciso também desenvolver uma escuta empática, ou seja, uma escuta que vai além das suas palavras e capta e veriga o que você pretende com essas palavras. Então, eu estou escutando você e não somente aquilo que você fala. A escuta é fundamental para você criar um novo momento na sociedade. Clara, como é promover o diálogo numa sociedade intolerante como a brasileira? Ah, é dificílimo. Mas, primeiro, eu quero recuperar uma coisa, eu achei legal o que você trouxe, que as pessoas geralmente têm a impressão que são robôs que disparam notícias falsas. Você já trouxe isso, mas o senso comum acha... Você nunca acha que é você que está compartilhando a notícia falsa, que é seu tio, que é sua avó, que é seu colega de trabalho, que você adora, mas, no fundo, somos nós mesmos. Os robôs estão aí disparando, mas o negócio só viraliza, só ganha corpo, só vira tendência de verdade quando as pessoas de carne e osso começam a compartilhar. Então, por isso que a gente enfatiza muito a responsabilidade de cada um em estudar sobre como funcionam as notícias falsas e em verificar a informação, em ler tudo antes de passar adiante, de fazer, de fato, uma curadoria, porque somos nós, a gente não pode se enganar, né? Somos nós que estamos compartilhando notícias falsas por aí, principalmente quando elas já trazem alguma coisa que a gente acredita. Nosso viés de confirmação, o que ele faz? O nosso espírito crítico fica mais falho quando a gente vê uma inverdade agradável, né? A gente tem uma tendência a acreditar naquilo que já reforça as nossas crenças e os nossos valores. Então, a gente tem que desconfiar, principalmente, daquilo que a gente gosta de ouvir e que reforça aquilo que a gente acredita. É importante, então, você assumir a responsabilidade pela informação que você está divulgando, disseminando na sociedade. Sim, tem uma questão individual aí, né? De educação de cada um, de responsabilidade individual. Cada um é um influenciador dentro da sua bolha e a informação, ela vai viralizando de um para um. Então, você... Ah, eu passei aquilo só para uma pessoa adiante, mas você não sabe para quem aquela pessoa passou e você não sabe toda a cascata de desinformação que veio depois daquilo. Então, é fundamental a gente quebrar correntes de desinformação. O Dominique, existem segmentos da população brasileira que são mais sensíveis à comunicação violenta? Você tem, em todo lugar no mundo, e no Brasil não é diferente, pessoas que têm passado por inúmeras experiências que semeiam uma compreensível desconfiança do outro. Então, é claro que onde você tem essa desconfiança, você vê as pessoas muito mais sensíveis a situações conflituosas. E onde as pessoas têm medo de conflito, eles têm fantasias totalitárias. Eles têm uma tendência de desconfiar de algo que promove conflito. Por exemplo, democracia. Por exemplo, uma convivência onde as diferenças são encorajadas. Então, seja na família, na organização ou no país como um todo, você vê o reflexo das pessoas no seu comportamento diário de tudo aquilo que eles herdaram, tudo aquilo pelo qual eles passaram. Então, o brasileiro é conhecido, até mensurado cientificamente por várias diferentes pesquisas, esse equilíbrio muito particular, que é um grau de abertura, uma aceitação, uma curtição do diferente, do novo, daquilo que vem possivelmente para acrescentar, para mostrar novas possibilidades. E, no mesmo tempo, uma intensa desconfiança a partir da experiência que muitas coisas acabaram se dando mal aqui. Então, não acho que isso tem nada a ver com a personalidade, mas sim com o acúmulo das experiências pelas quais as pessoas passaram. Então, ao meu ver, o brasileiro tem simultaneamente um desafio em se comunicar com o diferente e uma vocação incrível para ser pessoas que, exatamente pelo sofrimento pelo qual passaram, sabem o que é as consequências perigosas de deixar uma situação adversarial crescer. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. Cerca de um bilhão de crianças no mundo são vítimas da violência todos os anos. A Ana Paula Loureiro, de Nova Iorque, traz as informações. Várias agências das Nações Unidas informaram que cerca de um bilhão de crianças estão sendo vítimas de violência todos os anos. A principal razão é a falha dos países em implementar estratégias de proteção de menores. O relatório do Status Global sobre a Prevenção da Violência contra Crianças 2020, o primeiro do tipo, mapeia progresso em 155 países, mas revela que quase a metade de todas as crianças no mundo sofrem violência física, sexual e psicológica regularmente. O documento foi publicado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, e pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, o Nesco, além da representante especial para o fim de violência a crianças, entre outros parceiros. Em quase 88% dos países, existem legislações de proteção a menores, mas menos da metade, 47%, aplica às leis. O relatório cita ainda casos de homicídio de crianças e adolescentes até 19 anos. Cerca de 40 mil crianças foram vítimas do crime em 2017. Com a pandemia de covid-19, fechamento de escolas e restrições de movimentos, muitas crianças acabaram caindo nas mãos de agressores, como informou a chefe do Unicef, Henrietta Ford. Ela afirma que é preciso aumentar o acesso de crianças aos serviços sociais e às linhas de apoio. O relatório foi compilado com base numa pesquisa realizada entre 2018 e 2019, com respostas de mais de mil decisores políticos de 155 países. Da ONU News Nova York, Ana Paula Loureiro. Esse absurdo que acontece no mundo, aqui no Brasil também, né, Franklin? É verdade, é verdade. É uma tragédia, as tragédias se multiplicam pelo mundo lá fora, não é só aqui no Brasil, mas a gente vê isso em todos os lugares. E eu queria colocar uma questão, Joel, tanto para o Dominique como para a Clara. Todos nós, toda a sociedade está sendo vítima das fake news. Agora, eu me pergunto, acho que até é um papel tanto dele como do Dominique como da Clara, de tentar ajudar a todos a tentar combater isso ou não ser vítima. Como que nós podemos saber ou tentar detectar que nós estamos com uma fake news na mão? Que instrumentos que existem de defesa da sociedade e de nós como cidadãos para combater e para não viralizar essas fake news? Dominique. Eu acho que provavelmente dentro do projeto do qual eu e a Clara somos parceiros, a Clara seria a pessoa para responder isso. E aí eu posso entrar depois com algumas das consequências talvez desse momento e como a gente pode fazer isso de forma prática. Perfeito. A Clara. Então vamos. Tem passos, né? Você receber um conteúdo, tem alguns passos que você pode dar antes de passá-lo adiante, todo mundo deveria fazer isso, para você se certificar se aquilo é um conteúdo de confiança ou não. O primeiro é a fonte. Quem é? Quem publicou aquilo, né? Você, quem é aquela pessoa que está te passando aquilo? Qual é a fonte daquela informação? É uma fonte confiável? Você conhece esse site? Se você não conheceu o site, de repente vale até a pena dar uma entrada para ver quais são os outros conteúdos que estão ali naquela página também para você ter certeza que é um lugar que tem método de apuração, que tem autoridade para falar sobre aquilo. A gente sempre tem que se perguntar qual a intenção por trás daquela informação. A quem interessa isso aqui para você não ser manipulado para endossar uma narrativa. A gente tem que lembrar que fotos são facilmente adulteradas. Não dá para acreditar nem mais no que a gente vê. Não é porque tem uma foto ou até mesmo um vídeo. Frequentemente a gente vê vídeo fora de contexto. Então, é um vídeo de uma passeata de 2013 que estão falando que aconteceu agora, uma foto de uma praia lotada em 2009 que estão dizendo que foi ontem no meio da pandemia. Então, a gente tem que realmente desconfiar de tudo na dúvida. A gente não pode compartilhar. Se ficou na dúvida se é ou não é verdadeiro, na dúvida não compartilha. Outra dica que a gente dá é para você observar a qualidade do sentimento que aquela informação desperta em você. as notícias falsas por que elas viralizam tanto? É porque elas despertam na gente medo, ansiedade, revolta ou muita esperança. Tipo, ah, saiu a vacina, Cuba fez a vacina, Israel fez a vacina. Então, são sempre as notícias falsas foram criadas, elas são pensadas para mexer com os nossos sentimentos. Então, se aquilo, se aquela informação te traz uma emoção muito forte, você já acende o alerta amarelo porque as chances de ser falsa, infelizmente a verdade é menos interessante e menos pulsante do que as notícias falsas. Isso é muito importante. Então, outra dica fundamental é isso, observa observa seu sentimento. Se te deu muito medo, muita ansiedade, muita revolta, dá uma olhada, dá uma averiguada, joga no Google, outra dica muito boa também, joga aquela informação no Google e vê quem mais publicou aquilo, se tem outras fontes dando aquela mesma informação, dificilmente uma informação importante vai sair em um lugar só ou em dois lugares desconhecidos. Enfim, então, a gente tem que realmente parar, pensar, refletir, evitar esse compartilhamento irrefletido e ler tudo. Uma coisa que a gente vê muito, as pessoas leem só o título e já passa adiante. Muitas vezes o próprio corpo do texto diz o que está escrito ali ou vem uma figurinha engraçada, né? Outro dia, tipo, ah, Bolsonaro decreta feriado de sete dias. Aí você clicava, vinha o tiririca, mas as pessoas, quantas pessoas não compartilharam aquilo sem clicar, achando que ia ter um feriado de sete dias? Então, são essas as dicas que a gente dá e as notícias falsas, elas têm essa estratégia, né? Então, por mais que o conteúdo sempre mude, a forma é a mesma. Então, se a gente ficar mais esperto para ver as formas, os tipos de desinformação, a gente já cai menos nelas, né? Enfim, então, são essas as dicas. São dicas importantes para os nossos e as nossas ouvintes tomarem cuidado quando recebem uma informação, né? Porque nós, como jornalistas, temos a checagem, né? Até por uma obrigação profissional, nós checamos tudo antes de transmitir a informação. E acho que é o que você colocou, Clara, vai muito bem dentro do que as pessoas devem fazer também, checar a informação antes de divulgá-la. Muito bem, mas é uma indústria de informações falsas, né? No país. E a gente percebeu através agora da CPI da fake news é de que ela, essas notícias falsas são um instrumento de poder, de continuar, de permanecer no poder, desqualificar seus adversários. Como trabalhar as redes cordiais em cima desta realidade? Pois é, a motivação por trás de quem fabrica, Dessa tentativa de manipular a opinião pública e você fica tentando, né? Você cria informações falsas que endossam a sua narrativa, é uma guerra de narrativas e você quer que a sua prevaleça, então você vai criando histórias falsas ali que sustentam a sua narrativa. E não só isso, né? Por trás também, além dessa tentativa de manipulação da opinião pública, você também tem gente ganhando dinheiro. Você viu, o Sleeping Giants está aí, o que o Sleeping Giants faz? Como a internet funciona do jeito que funciona hoje, né? Quanto mais cliques um site tem, mais ele vai ganhar, mais gente vai querer anunciar nele, porque os anunciantes, quem está anunciando, não sabe o conteúdo que está do lado do anúncio dele, né? Ele sabe que está tendo X milhões de visualizações, então a monetização se dá pelo número de visualizações, então quanto mais visualizações um site tem, mais ele vai conseguir ganhar dinheiro com propaganda. E as fake news, elas dão muito clique, né? Então você consegue ganhar, ainda por cima, você ainda consegue ganhar dinheiro em cima delas. Muito bem. Dominique, você diz que está a estuda comunicação não violenta há mais de 25 anos. Como você vai e definiria o momento atual? É o mais difícil para comunicação não violenta ou você já viveu outras fases idênticas a essa? Eu acho que a gente já viveu fases como essa, mas obviamente a novidade agora é a complexidade que a tecnologia está trazendo para isso, a velocidade com que a gente está lidando com tudo isso. A comunicação não violenta nasceu dentro do contexto de um outro momento que era bastante conturbado, que era a situação inicialmente de direitos civis nos Estados Unidos. o Marshall Rosenberg que é meu colega e amigo que desenvolveu esse trabalho acompanhou esse momento no final dos anos 50 e aí ao longo dos anos 60 em que muitos movimentos sociais estavam não somente pedindo transformações significativas simultaneamente na sociedade e nas maneiras que a gente se relacionaram e a maneira de certos grupos oprimidos se entenderem como agente político, como figura social, a posição dos mulheres, a posição dos minorias, particularmente as consequências de escravidão e tudo mais. Eles estavam pedindo isso não só como algo que eles queriam receber dos outros, eles estavam se organizando para criar essa nova sociedade em que eles queriam viver. A comunicação não violenta nasceu observando quais foram as formas mais eficazes exatamente nessa junção entre a maneira que eu me entendo a maneira que eu me relaciono contigo e a maneira que nós se organizamos socialmente e coletivamente. Então ela traz uma visão e um leque de possibilidades experimentais e muito práticos muito factíveis para esse momento que vem dos outros momentos que a gente passou e atualizado considerando toda a velocidade do internet e tudo mais ela pode ser extremamente eficaz seja em lidar com dinâmicas de ódio numa relação ou simplesmente diferentes de opinião seja em se organizar socialmente de novas formas que promovem diálogo entendimento que recriam espaços democráticos que são infelizmente escassos nesse momento tanto faz o cor da sua bandeira a tentação de agir de uma forma autoritária cresce porque as pessoas ficam desesperadas o outro lado parece não compreender então como a Clara estava falando antes eu aumento o volume da minha voz para compensar pela surdez do outro e aí de repente está todo mundo gritando e ninguém mais ouvindo e aí como eu estava falando antes a gente perde essa qualidade de escuta necessária para reconhecer simultaneamente essa dupla realidade você tem uma opinião diferente de mim simultaneamente nós somos parte da mesma espécie convivendo da mesma sociedade e no final das contas temos que viver juntos você fez um resgato importante do que aconteceu nos Estados Unidos e a gente vive um problema semelhante aqui que é o homem comum resgatar a importância dos direitos humanos o observatório terceiro setor tem uma campanha direitos humanos são direitos de todos como mostrar para o cidadão comum a importância de se criar uma cultura de direitos humanos no nosso país Dominique eu acho que infelizmente a gente aprende isso vendo as consequências de ignorar então a ausência de diálogo é fatal ele mata primeiro o entendimento entre as pessoas depois ele mata o próprio relacionamento entre as pessoas e se nada é feito ele começa a matar de fato e a gente sabe que o Brasil tem esse triste legado de ser um lugar onde as mortes são altíssimas as mortes particularmente de jovens homens negros da periferia das cidades grandes é assustador as mortes dos policiais são entre os mais altos do planeta a gente já perde todo ano mais pessoas assassinadas por outras pessoas do que tem morrido até agora com o convite mesmo com esses números horrorosos então a gente aprende pelo sofrimento a necessidade de estar criando condições sociais e relacionais em que as pessoas sabem a diferença entre por exemplo aquilo que eles sentem perante o comportamento do outro e o comportamento do outro a outra pessoa não tem a capacidade de me fazer sentir algo que depois justifica um ato violento meus sentimentos vêm como mensagens daquilo que a gente compartilha daqueles valores e princípios compartilhados por todo o ser humano e que embasam nossa sociedade e que o conceito de direitos tenta conceber e encorajar o Estado a promover o grande problema é que a sociedade em geral não tem esse interesse de provocar esse diálogo atualmente as pessoas da mesma classe social não conversam e existe um grande muro entre as classes sociais o que não acontecia no passado no passado a democracia para sobreviver ela precisa quebrar esses muros e as pessoas de várias classes sociais tem que dialogarem não existe isso esse clima de ódio e esse momento que a sociedade brasileira vive proporcionou um instante singular na nossa história porque não há diálogo entre as classes sociais as pessoas da mesma classe sociais e mais ainda de classes sociais diferentes como vencer esse desafio? é um desafio porque parte do motivo que a gente está sofrendo desse jeito agora é positivo no sentido de um processo libertário está fazendo com que classes mais marginalizadas e silenciadas agora ganham voz então uma das razões que a gente tem a impressão de que no passado foi mais tranquilo é porque algumas pessoas não somente eram reprimidas mas ficaram quietos reprimidos isso deixa de acontecer extremamente positivo a gente nomeia cada vez mais pessoas tendências grupos que antes viviam em silêncio que bom que essas pessoas agora ganham voz e ganham vez mas a mera expressão é insuficiente para criar a necessária redistribuição de recursos na sociedade para dar conta de um grupo cada vez mais diverso que querem simultaneamente ter sua identidade e suas particularidades reconhecidas e conviver tranquilamente com as outras pessoas então precisamos aumentar urgentemente nossa capacidade de passar entre diferentes experiências ouvir entender sentir na pele como é que é viver com as outras pessoas e se desvincular tanto de uma preciosa agarramento de um ponto de vista único e para isso precisamos de uma aprendizagem para fazer isso eu acho que o terceiro setor é um dos primeiros lugares na vanguarda de criar essas novas experiências porque o terceiro setor faz exatamente isso bate na sua porta de privilégio e fala olha os outros olha a experiência dos outros vamos solidarizar se solidarizar para criar condições para o bem-estar de todos muito bem eu preciso chamar a nossa repórter Júlia Pereira mas eu quero repercutir o que o Dominique falou Clara com você nós vivemos num país desigual profundamente injusto numa sociedade marcada pelo preconceito como falar de redes cordiais num país desigual como o nosso enfim a questão não muda porque os preconceitos que a gente vê nas redes sociais eles são reflexo da nossa sociedade não tem nada tecnologia não muda quem a gente é são os mesmos preconceitos amplificados ali pela tecnologia você tem hoje um alcance você ganha escala e você ganha velocidade mas a essência do que a gente vê nas redes sociais de todas as brigas são coisas que estão arraigadas há séculos não é de hoje o racismo por exemplo é muito forte uma cultura escravagista do país exatamente os discursos de ódio enfim são um mero reflexo de tudo que a gente vive no dia a dia eu não diria que tem uma diferença muito grande lembrando que é crime dentro e fora das redes sociais a gente às vezes tem a impressão de que a internet é meio terra sem lei não é racismo é crime dentro das redes sociais também não vamos esquecer disso e precisa ser denunciado se você se esbarrar aí com comentário racista você tem o dever de fazer a denúncia à plataforma tem a SaferNet também que a gente está falando de terceiro setor eles eles acolhem e acompanham denúncias de discursos de ódio nas redes sociais eles fazem um trabalho bem legal você copia o URL lá no portal deles e eles te dão um protocolo para você acompanhar aquela denúncia muito bem nós vamos fazer uma pausa na entrevista com o documento do Dominique Barter e a jornalista Cara Becker para ouvir os destaques e as matérias e as informações do site do observatório do terceiro setor com a Júlia Pereira olá Júlia tudo bem? bom dia Joel bom dia a todos tudo bom? tudo bom seja bem-vinda quais são as informações? obrigada bom hoje aproveitando o tema do programa um dos temas na verdade que são as fake news eu vou trazer uma informação sobre as fake news relacionadas ao coronavírus uma sociedade sem fins lucrativos ela fez uma pesquisa aqui no Brasil e mostrou que 73% dos brasileiros acreditam em fake news relacionadas a covid-19 uma das questões que as pessoas afirmam ser verdadeiras nesse caso é de que o novo coronavírus foi criado em laboratórios na China por exemplo então mostra como que esse tema das fake news podem afetar inclusive a saúde pública aqui no país nossa é um número muito expressivo 73% da população acredita nas fake news em relação à pandemia que nós vivemos não só aqui no Brasil mas no mundo todo mais alguma coisa Júlia? bom eu quero propor alguma reflexão uma pergunta mas uma reflexão também já que a gente está falando além das fake news também sobre discurso de ódio principalmente nas redes sociais muitas pessoas acabam tendo esses discursos de ódio e muitas vezes às vezes até crimes nas redes sociais principalmente e justificam o que é liberdade de expressão então eu queria perguntar qual que é a diferença entre um discurso de ódio liberdade de expressão e até crime que as pessoas acham que só estão dando opinião quando estão cometendo muitos crimes então eu só quero propor essa reflexão aí obrigado pelas suas informações Júlia olha que bela pergunta qual é a diferença entre discurso de ódio e o que a Júlia está falando de liberdade de expressão muito bem esse deve estar num projeto das redes cordiais o que é um direito de eu falar eu tenho o direito de contar uma mentira nesses momentos de pós-verdade que vivemos no país ou Clara pois é é um assunto bastante delicado mas a verdade é que a liberdade de expressão tem limites e aí você tem toda a questão legal que impõe esses limites injúria calúnia e difamação você não pode ofender e acabar com a reputação de alguém isso é crime não é liberdade de expressão você não tem o direito a constituição não te dá esse direito você também tem o marco civil da internet que impõe os nossos deveres e direitos na internet e aí como a Júlia trouxe uma coisa que eu já tinha dito antes que é isso a gente tem a impressão que a internet pode tudo obviamente essa questão da regulação é bastante delicada a gente está aí com vários projetos de lei tentando criminalizar as fake news mas a gente tem que se perguntar até que ponto cabe ao judiciário e ao estado decidir o que é verdadeiro o que é falso quais são os riscos da gente botar na mão dos juízes será que eles estão preparados para decidir se uma informação é falsa se é verdadeira a gente quer que sejam eles a decidir isso então é um problema bastante concreto a gente por enquanto acredita que obviamente a gente tem que exigir mais transparência das plataformas o trabalho delas agora tem essa análise de caso a caso e você não pode enfim discurso de ódio é crime você incitar a violência e a intolerância que é o que é o discurso de ódio a incitação da violência da tolerância contra grupos isso é crime ela trouxe até o exemplo da fake news do coronavírus da China a gente está vendo um crescimento de xenofobia enorme nas redes sociais por causa o vírus foi criado saiu ali da China a gente está vendo muita, muita, muita coisa contra contra a China agora para você ver como as fake news a desinformação e os discursos de ódio eles caminham de mãos dadas as fake news elas alimentam os discursos de ódio e os discursos de ódio alimentam as fake news e a gente vai aí nesse ciclo bastante vicioso que a gente precisa quebrar uma das distinções que a comunicação novelenta traz que pode ser útil nesse sentido é a distinção entre a fala que a pessoa usa e o significado que essa pessoa pretende comunicar então a gente pode identificar em muitas fofocas boatos e notícias falsas que há uma afirmação inverídico mas há embaixo disso uma tentativa de expressar alguma coisa verídico por exemplo tem uma crescente preocupação de que certas nações Brasil inclusive tem repassado muito da sua capacidade de manufacturar os produtos necessários no dia a dia para a China por exemplo então você tem uma 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 ansiedade difusa e sem com dificuldade de precisar exatamente de onde vem acerca de um aumento da falta de autonomia sobre sua própria vida diária então qual é o sentido e como a distinção entre o sentido e a fala é muito útil para a gente entender porque essas notícias falsas ressoam tão bem para as pessoas porque eles fazem um tipo de sentido afetivo para as pessoas mesmo quando uma certa quantia deles sabem que na verdade que a notícia é falsa aí é uma fragilidade psicológica das pessoas elas precisam acreditar em algo se sentem perdidas é isso? eles procuram uma resposta para descrever porque eu estou sentindo esse desconforto as coisas eram difíceis mas pelo menos eu sabia quem era meu semelhante eu sabia quem estava comigo esse membro da minha família sempre pensou diferente de mim sempre voltou diferente de mim mas a gente fazia parte do mesmo tribo tinha momentos em que a gente se entendia apesar de todas as diferenças ou não né ou não né Dominique ou não mas no final foi tudo bem uma família autoritária sim claro a história mostra vários momentos que a gente passou por esses tempos e pode nos ajudar a entender como é que a gente sobreviveu e como é que a gente voltou a se entender e um dos chaves é que a gente começou a reconhecer a humanidade compartilhada com o outro apesar de termos opiniões diferentes e isso neste momento estamos sentindo falta Joel acho que é o momento de a gente falar um pouco da nossa campanha a campanha do observatório do terceiro setor nós estamos com a campanha observatório na quarentena desde que iniciou a pandemia nós começamos com essa campanha como a pandemia continua ainda se estendeu o isolamento também nós seguimos com essa campanha o objetivo é ouvir nossos leitores e seguidores sobre como estão sentindo durante esse isolamento social por meio de enquetes publicadas tanto no facebook como também no instagram além disso nós também estamos publicando vídeos com especialistas de várias áreas do conhecimento para sanar dúvidas e compartilhar informações para que todos e todas possamos passar por esse momento da melhor forma possível desculpa eu convido a todos a nos seguirem em nossas redes sociais no facebook facebook.com barra observatório ter esse setor e no instagram arroba observatório três setor uma das enquetes que nós publicamos que nós fizemos o nosso nosso portal perguntava para os nossos seguidores e seguidoras se eles tinham perdido alguém vítima da covid-19 e uma das pessoas que responderam a essa enquete no caso a Érica Andreoli lá de Santo André no ABC Paulista ela contou que já perdeu várias pessoas próximas da doença o primo do pai dela dois irmãos da mãe e um amigo ou seja essa doença está já todas as pessoas que todos aqui até a Clara e o Dominique podem dizer você mesmo Joel se conhece alguém que foi vítima da covid-19 infelizmente Clara como é que a pandemia está impactando em você nossa é uma novela tem impactado bastante o volume de trabalho as pessoas parecem ter se dado conta de maneira mais 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 palpável a questão da desinformação as pessoas ficaram o que a OMS chamou de infodemia a gente teve muita a gente está com um excesso de informação circulando as pessoas com dificuldade de se informar de saber quais são as fontes confiáveis quais não são ficou mais claro que informação segura salva vidas e que fake news podem matar a gente teve casos de pessoas morrendo no Irã porque circulou um boato que o álcool podia desintoxicar matar o coronavírus e pessoas morreram intoxicadas teve gente morrendo nos Estados Unidos tomando cloroquina de produto de aquário então para mim impactou muito o volume de trabalho a gente tem trabalhado muito aí durante a pandemia e eu pessoalmente tenho duas crianças pequenas então que estão em casa sem escola também também pessoalmente tem um impacto enorme infelizmente infelizmente perdi pessoas conhecidas então eu diria que a vida mudou enfim não sei como é que vai ser depois da pandemia como é que a gente o que vai ficar de bom o que vai ficar o que vai mudar mas certamente tem um impacto enorme nas nossas vidas mudou muito tua vida Dominique na pandemia mudou completamente e a primeira coisa que meus colegas fizeram era reforçar o que eu chamo de nosso sistema de apoio empático e isso aliás uma mensagem que eu queria passar para as pessoas que trabalham no terceiro setor porque muitas vezes eu reconheço em vocês as pessoas que fazem simultaneamente o trabalho mais valioso na sociedade e são entre as pessoas menos amparadas e quando as condições mudam como mudaram radicalmente com a pandemia isso significa a necessidade de um aumento desse apoio humano essa qualidade empático moral de apoio conjunto não estou falando de apoio financeiro não estou falando de apoio de conhecimento de know-how de técnica tudo isso é importantíssimo eu estou falando de um apoio mais primário do que isso é simplesmente a capacidade de reconhecer de ser testemunha a experiência e o sofrimento do outro eu perdi dois membros da minha família pelo covid e eu conheço mais 17 outras pessoas que eram perto de mim ou perto de pessoas com quem eu trabalho que tem morrido ou seja é quase um por semana durante esse período e a única maneira de ter navegado uma complexidade tão alta como essa é de ter alguém para quem eu posso ligar não alguém que vai me dar conselhos não alguém que vai me dizer para ficar feliz porque minha vida ainda está intacta e tudo alguma coisa mais simples do que isso alguém que simplesmente vai me ouvir sem concordar comigo sem discordar comigo eu desejo que todo mundo utiliza a alta responsabilização necessária para construir um sistema de apoio como essa porque as mudanças neste momento são intensos mas eles não vão diminuir vão ver outros desafios primeiro as consequências da pandemia que vão durar sei lá um ano um ano e meio e as consequências desse momento político pelo qual a gente está passando não terminou isso vai continuar ressoando um bom tempo e temos um pacto social rompido e a gente precisa custurar uma nova forma de entender o porquê a gente vive junto e o que é que a gente planeja para o futuro do país resgatar esse pacto social é fundamental para a sociedade brasileira de um lado nós temos um clima de intolerância nas redes sociais por outro lado no terceiro setor você sente que aumentou a solidariedade você está sentindo que as pessoas estão olhando para o seu próximo de uma maneira mais generosa isso que é lindo no momento como essa os redes de apoio mútuo que surgiram tanto dentro do terceiro setor como uma nova onda do terceiro setor nascendo da sociedade civil que se organiza no nível de bairro para ajudar não, mas eu conheço uma velhinha que mora lá na esquina como é que ela está conseguindo comida se ela não pode sair para o supermercado ela está em grupo de risco ela mora sozinha nunca falei com ela antes nem sei exatamente o nome dela vamos bater na porta vamos checar se ela está bem vamos ver se a gente pode pegar compras para ela então você tem um surgimento fabuloso no mundo inteiro dessas redes de apoio mútua em nível comunitário agora a questão é eles podem se tornar sistemas sociais dialógicos eles podem começar a redistribuir parte do poder que foi concentrado dentro das instituições para que essas redes não somem no final da pandemia porque essa é a nova organização que não é do estado que não é da iniciativa privada que a sociedade está precisando tanto então o terceiro setor é um modelo de como se faz isso então em alguns lugares eu tenho visto sim um aumento de solidariedade lindo maravilhoso e outros lugares eu fico preocupado eu vejo que a pressão aumentou muito e eu me pergunto como é que essas pessoas estão se nutrindo é urgente que a gente considera nós mesmos para que a gente pode continuar sendo tão generoso com o outro um dos grandes mantras do observatório do terceiro setor é transformar o terceiro setor num estado de bem-estar social semelhante ao que existe na Europa onde as pessoas se preocupam com os seus semelhantes independente das classes sociais em que vivem claro eu quero te ouvir um pouco a respeito disso retomando um pouco o que puxando sempre a sardinha para o meu lado a questão de novo das redes sociais o que o Dominic falou obviamente a gente tem muitos problemas nas redes sociais mas a gente viu muito esse movimento também dentro delas as redes sociais você tem robôs do bem por exemplo a gente acha que os robôs estão aí só disparando fake news mas não a OMS criou um robô para responder as pessoas para ajudar a gente teve esse movimento de comunidades de grupos se formando de ajuda de quem está onde precisando do que mapeando pessoas que podem sair ajudando quem está em grupo de risco isolado dentro de casa então acho que a gente tem que pensar muito também como as redes sociais podem atuar nesse sentido de promover que elas têm esse potencial elas nasceram elas nasceram com esse propósito e depois acabaram democratizar a informação exatamente democratizar o acesso à produção você descentralizou a produção da informação hoje a gente consegue ouvir vozes que a gente não ouvia antes isso é isso é muito valioso enfim a gente tem que trabalhar para que ela promova esse bem-estar social ela tem muitos usos bacanas e vamos mitigar os problemas certamente tem muitos problemas aí tem muitas informações falsas muitos discursos de ódio mas a gente precisa reduzir isso porque o saldo geral e o potencial para o bem certamente compensa a grande pergunta é como reduzir essas notícias falsas se a sociedade brasileira está fundamentada em cima de injustiças sociais a gente já citou já falou da escravidão no Brasil que terminou há 132 anos como acabar com isso se essas notícias falsas por exemplo estão fundamentadas em cima do preconceito quando uma pessoa recebe a respeito de uma piada desagradável sobre os negros ela naturalmente passa porque aquilo já faz parte da cultura da população de encarar não aquilo como um preconceito mas como uma informação porque ela não conhece isso passou de gerações para gerações está na memória emotiva dela como acabar com esse processo é curioso você trazer isso até vou trazer um dado que como como o que a gente vê é reflexo dos nossos preconceitos as mulheres negras elas são alvo de 80% dos discursos de ódio nas redes sociais hoje então é uma questão de gênero que é uma mulher na pandemia também né sim com certeza mas é aquela coisa problemas complexos eles têm soluções complexas né não tem uma bala de prata que vai acabar e vai solucionar o problema do preconceito dentro e fora das redes sociais as plataformas elas estão trabalhando muito em sistemas automatizados eu tenho aqui um outro dado o facebook de janeiro a abril de 2020 retirou 9,6 milhões de comentários contendo discursos de ódio e 90% disso foi o sistema de inteligência artificial deles então as plataformas elas estão trabalhando dentro né obviamente elas não podem resolver tudo e elas têm um papel fundamental elas são parte da solução então elas estão trabalhando para retirar esse tipo de conteúdo isso já fere os padrões de comunidade dentro né o facebook o youtube o twitter eles não permitem esse tipo de preconceito dentro da plataforma e eles estão conseguindo trabalhar em sistemas que retirem o mais rápido possível esse tipo de discurso lá mas a gente sabe que é uma luta bastante em glória porque o volume de interação dentro delas é humanamente impossível você tem que de fato trabalhar em tecnologias que ajudem a educação e midiática também é fundamental a gente tem que ter uma mudança de cultura também não pode ser mais socialmente aceito que as pessoas digam qualquer coisa nas redes sociais né as pessoas tem que a gente tem que se colocar ali com jeitinho não precisa ficar criando constrangimentos mas fala nos comentários ó isso aqui não é legal não é bem assim né vamos vamos apontando e trazendo para a superfície esse tipo deve ser um desafio do teu projeto né redes cordiais não publicar qualquer coisa nas redes sociais é sair da desrazão e ir para a razão a gente precisa de um pacto civilizatório aqui no nosso país né já estamos a 5 na verdade 4 minutos no final do programa infelizmente o programa foi tão bom que passou tão rápido a gente nem percebeu muito bem então eu vou devolver por favor Franklin aí eu ia devolver para você para uma pergunta suas conclusões finais ou o que você queira falar a respeito desse assunto que é fundamental eu acho fundamental a questão da checagem cheque tudo que você receber antes de passar adiante não alimente as fake news tá você recebeu a informação confira saiba se aquilo é verdadeiro ou não como a Clara bem colocou se aquilo desperta um certo sentimento mexe com seus sentimentos desconfie não passe adiante muito bem agora eu vou te dar uma informação que não é fake news nos últimos 28 dias o observatório interagiu com 1 milhão e 300 mil pessoas Franklin que maravilha muito bem olha para nós dois convidados vou conversar com você Dominique o que mais importante você gostaria de registrar no final do nosso programa agradecendo novamente a tua participação e com certeza você voltará outras vezes aqui para a gente discutir a comunicação não violenta que é fundamental para a construção de um novo momento no nosso país será um prazer voltar e eu acho que o que de fundamento que eu gostaria fundamental que eu gostaria de passar para as pessoas é essa sugestão de que a gente que se coloca na linha de frente em promover não somente uma sociedade mas relações democráticas entre as pessoas tem o mesmo cuidado que foi colocado agora pela Franklin nos redes cordiais tem o mesmo cuidado nas relações interpessoais presenciais também checam se você entende o motivo por trás da mensagem que a pessoa está passando e se você precisa apoio para fazer isso constrói isso pega dois ou três amigos troca telefone e só combina onde? olha de vez em quando eu fico sobrecarregado quando eu escuto uma notícia que é completamente contrário a mim que parece ameaçar tudo que é mais precioso para mim nesses momentos em vez de gritar com uma pessoa na minha frente posso sair e te ligar dois minutos e você só escuta a minha dor naquele momento para que eu sei que tem pelo menos mais uma pessoa no universo que veja as coisas do jeito que eu vejo aí eu volto para a conversa difícil esse momento essa pausa essa nutrição pode fazer toda a diferença suas conclusões finais Clara que mais importante você gostaria de deixar registrado no final do programa retomando um pouco aqui o que o Franklin disse queria enfatizar a responsabilidade de cada um a democracia agradece e muito se cada um de nós passar a verificar a informação antes de compartilhar com qualquer que seja e que boatos eles nas redes sociais eles têm impactos na vida real na vida fora da vida virtual e é sério a gente precisa de fato ter um cuidado maior com aquilo que a gente consome e com aquilo que a gente passa adiante o Brasil cidadão está terminando agradeço a presença de Dominique Barter pesquisador social e consultor internacional de comunicação não violenta Clara Becker jornalista e cofundadora de redes cordiais projeto de educação mediática para qualificar o diálogo e combater a desinformação esse programa foi produzido pela equipe do observatório do terceiro setor ficamos por aqui sempre na luta por uma sociedade mais justa solidária sustentável e tolerante até o próximo programa ficamos por aqui com Brasil Cidadão um programa do observatório do terceiro setor sempre trazendo notícias da atualidade do Brasil e do mundo